Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital, com a aula 1.6 da unidade 1, Matéria e Energia. E agora eu vou falar brevemente sobre a organização dos elementos químicos. Quando foi determinado que os elementos químicos, os átomos que compunham a matéria, durante um bom tempo, não se tinha uma classificação adequada deles. Inicialmente foi pela massa deles, que era medida por meios indiretos, até a criação da espectrometria de massas, que permite determinar valores absolutos em quilogramas. Bom, o fato é que a organização dos elementos pela massa não é perfeita. Por quê? Porque existem os isótopos, os isótopos têm abundâncias relativas, então nós precisamos fazer uma massa média, levando em conta a abundância dos isótopos, e isso pode causar algumas inversões na tabela. Nós vamos estudar em breve sobre a distribuição eletrônica, como os elétrons se distribuem nos átomos. E essa distribuição eletrônica é a que é a responsável pela atual organização dos elementos. As propriedades químicas dos elementos são dadas pela distribuição eletrônica dos elementos e pela presença de prótons no núcleo. Então, a saber, a organização moderna dos elementos químicos é feita através de uma tabela que nós chamamos de tabela periódica. Por quê? Porque a tabela periódica, ela se organiza da seguinte forma. Várias linhas horizontais, que são chamadas de períodos, e várias linhas verticais, que são chamadas de grupos ou famílias. Todos os elementos que estão dentro da mesma linha vertical, família ou grupo, são elementos que possuem propriedades químicas similares. Eles se comportam quimicamente da mesma forma. Nós vamos estudar mais adiante que isso é devido ao fato de eles possuírem, no estado fundamental, o mesmo número de elétrons na última camada, que em química nós chamamos também de camada de valência. Então, as propriedades dos elementos em uma família são dadas pela quantidade de elétrons existentes na última camada do elemento químico no estado fundamental. Quando percorremos a tabela periódica horizontalmente, à medida que nós nos movemos nessa tabela, da esquerda para a direita, o número atômico cresce em uma unidade, ou seja, o número de prótons cresce em uma unidade, a cada nova família que eu percorro. Então, daqui para cá aumenta um próton no núcleo, daqui para cá mais um, daqui para cá mais um, daqui para cá mais um, daqui para cá mais um. Esse aumento no número de prótons acarreta em aumento de um elétron na eletrosfera e, portanto, muda o número de elétrons na eletrosfera e mudam as propriedades químicas por causa, não só por causa disso, mas principalmente por causa disso. A tabela periódica antigamente era numerada com algarismos romanos. Hoje em dia não se usa mais isso nessa tabela que está aqui no meu diagrama. Nós temos a nomenclatura antiga que não deve mais ser usada de jeito algum. Hoje a tabela é numerada com grupos de 1 a 18. São 18 linhas verticais, 18 grupos ou 18 famílias. E são 7 períodos. Período 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Bom, essas famílias ou grupos, elas são subdivididas em subgrupos que englobam várias famílias. Então temos aqui os grupos 1 e 2, formam os blocos, a gente chama de blocos. O bloco dos metais alcalinos e alcalinos terrosos. Também chamado de bloco S, por causa da distribuição eletrônica que em seguida estudaremos. Depois os grupos de 13 a 18 formam o bloco P. Porque os elétrons desses elementos aqui, eles estão sendo colocados nos subníveis do tipo P. Então temos os grupos 13, 14, 15, 16, 17, 18. Grupo do boro, grupo do carbono. Grupo do nitrogênio. Grupo do oxigênio ou calcogênios. Grupo dos halogênios, formadores de sais, flúor, cloro, bromo e odostato. E o grupo dos gases nobres. E aqui temos o bloco D, do grupo 3 até o grupo 12, temos o bloco D, porque os elétrons que são posicionados nesses elementos, eles estão todos sendo posicionados dentro de subgrupos, subníveis energéticos D, do tipo D. São chamados metais de transição. E dentro dos metais de transição temos uma subdivisão, que são os lantanídeos e actinídeos, que são elementos que recebem elétrons nos subníveis do tipo F. Então esse aqui é chamado de bloco F. Então essa é a organização moderna, aceita e utilizada para todos os elementos químicos conhecidos, sendo eles naturais ou produzidos artificialmente em laboratório. Só para vocês terem uma ideia, os elementos que estão pintados em azul, na sua forma natural, são encontrados na forma metálica. Os em verde, eles possuem algumas características metálicas, mas que se manifestam apenas em condições especiais. E os demais são não metálicos. São elementos químicos que não formam ou não costumam formar ligações do tipo metálica. Os metais conduzem a eletricidade, têm brilho natural, são maleáveis e podem ser transformados em fios, que são dúcteis. E os não metálicos é o contrário disso. São isolantes, não são maleáveis e nem dúcteis. Então isso encerra a nossa aula sobre a organização dos elementos químicos. Até a próxima aula. Obrigado pela atenção. Tchau. Tchau.